O Jornal André Amorim No Comando, André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim São 570 de hoje, quarta-feira, 16 de julho de 2008 Vamos lá no chefe Mais uma ação desastrosa da polícia termina em tragédia no Rio PMs matam motorista feito refém por bandido Inocente levou tio de fuzil O assaltante sobrevive Que sorte, hein? A do assaltante Quadrilha sacava milhões com a escolta da PM Barra com dinheiro da saúde Leva dois secretários de Rosinha para a prisão Esquema funcionou entre novembro de 2005 e fevereiro de 2007 E dele participaram 138 homens Intervenção Delegado do caso Dantas é afastado Ônibus de Romeiros Escondia Arsenal Um cartão que faz muito mais que compras Que está no caderno de economia No seu jornal o dia Pelo menos o anúncio Pelo menos no anúncio do HSBC Não o cartão em si Mas o anúncio do cartão Ok? E hoje tem mais um selo da promoção do dia da sorte É o selo da sexta semana da promoção do dia da sorte E vou falar em dia da sorte Vou falar em dia da sorte Hoje sai a segunda moto da promoção do dia da sorte Ok? Mais detalhes na página 3 Do seu jornal o dia Volte das férias de mochila nova Amanhã tem cartela com o primeiro selo Da promoção Mochila Promoção Mochila do seu jornal o dia Ok? E o jornal o dia Vamos lá em começo agora Se você quiser saber o ano mais O Jornal André Mochila do seu jornal o dia Já está no ar Pra você O jornal o dia O dia de hoje Custa um real Isso mesmo Um real De segunda a sábado E o site de hoje Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Mochila volta às aulas do jornal o dia Essa é boa de carregar A mochila tem quatro divisórias Saída para pão de ouvido Porta caneta e documentos Bolsa externa para a garrafa E costas aconchuradas Juntando 15 selos E pagando 25 reais Você ganha a mochila E no interior do Rio Juntando 15 selos E pagando 26 reais Você ganha a mochila Promoção Mochila volta às aulas do jornal o dia É do jornal o dia Evolindo para você Fuja do aluguel Concorra a uma cobertura E mais meio milhão de reais em prêmios O dia da sorte Você ainda pode começar São seis carros E seis motos zero E mais TV GSD 32 polegadas DVDs Geladeiras Fogões Laptops Micro-ondas Lava-roupas Computadores Câmeras fotográficas E aparelhos de som Parcipe O dia da sorte No seu jornal o dia Evoluindo para você HSBC No Brasil e no mundo HSBC Confia as ofertas das Casas Bahia No seu jornal o dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia Dedicação total a você Muito bem Dentro do trem Um bonitão bem vestido e perfumado Está dentro do trem Quando uma lua escultural perde o equilíbrio E pisa no seu pé A moça toda envergonhada Oh Me pergunto Oh Me pergunto por isso Se machucou? Será que eu posso te recompensar Fazendo uma bebida Ou algo mais? O rapaz sai e responde Ah não precisa não Obrigado A moça saiu cabisbaixa Então o caipira do lado Chega perto do carro e diz Ah Como é que você pode deixar Uma belezura dessa escapar? Nossa Que feitão Que rabão Essa mulher me deixou tão excitado Que agora eu comeria até uma cabra Ah é? Oh sim é É As notícias por favor Jornal André Amorim Oi 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 Jornal X De notícias até O fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Quadrilha sacava milhões com a escolta da PM Farra com dinheiro da saúde e leva dois secretários de Rosinha para a prisão Esquema funcionou entre novembro de 2005 e fevereiro de 2007 E dele participaram 138 ONGs Ex-secretário estadual de saúde Gilson Cantarino foi preso ontem acusado pelo Ministério Público Estadual De chefiar quadrilha que desviou 60,9 milhões de reais dos cofres públicos Na operação Pecado Capital foram presos mais 11 acusados Entre eles o ex-secretário de trabalho e renda Marco Antônio Lucid e a prima de Antônio Gautinho e ex-subsecretário de saúde Alcione Ataíde Alvo da investigação é o programa Saúde em Movimento Mais uma ação desastrosa da polícia termina em tragédia no Rio Os PMs alegaram defesa Vídeo mostra a PM arrancando a vítima do carro pelos pés Inclusive o vídeo foi de exclusividade do SPT PMs matam o motorista feito refém por bandido Inocente levou tiros de fuzil O assaltante sobreviveu O administrador Luiz Carlos Soares da Costa de 36 anos foi rendido por um ladrão de carro em bom sucesso Policiais saíram em perseguição e alegam ter havido tiroteio A vítima, no entanto, foi tratada como bandido pelos PMs Intervenção Delegado do caso Dantas é afastado O delegado Protogenes Queiroz, responsável pela prisão de Daniel Dantas, Narginarras e Celso Pita Foi afastado das investigações por determinação de Tarso Genro Na coluna, informe do dia de Fernando Molica Verba do BNDES Estado quer fazer cidade da polícia em prédio no Jacaré No caderno dia D, na coluna página 3 de Bruno Astuto Cantor é traída Ivete Sangalo recebe e-mail com foto do namorado pego em flagrante No caderno ataque de O Dia, Botafogo e Fluminense jogam hoje Ronaldinho Gaúcho vai para o Milan da Itália Mínimo nacional passa a 453 reais e 67 centavos a partir de 1º de fevereiro de 2009 Construção de dois shoppings vai abrir 15 mil vagas no estado No caderno dia D de O Dia, nem Donatella nem Flora Silveirinha é o assassino da novela a favorita E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Ônibus de Romeiros escondia Archenal Grupo de 27 idosos fazia excursão religiosa depois do Guaçu no Paraná Para o Rio, sem saber que o ônibus em que viajava Carregava uma metralhadora antiaérea 40 pistolas, 9.4 e 7 mil cápsulas de vários calibres Além de achixe e cocaína O carregamento avaliado em 500 mil reais foi apreendido em volta redonda Pela Polícia Federal, que investigava o esquema do tráfico a 50 dias Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Amorim, que são 570 de hoje Quarta-feira, 06 de julho de 2008 Fica por aqui um Superbiz para vocês Um forte abraço e até amanhã, sexta-feira Fica agora com Batman Turner Overdrive e a música Hail Fui! 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 Tchau. Tchau.